Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública que foram divulgados nesta quinta-feira mostram que o Piauí é o estado que tem a menor taxa de mortes violentas e intencionais do Norte e Nordeste e é o oitavo menor do país. Para entender um pouco mais o que é que explicam esses indicadores, nós vamos conversar ao vivo com o nosso repórter Júnior Medeiros, que vai tentar destrinchar um pouco mais esses dados. Júnior, o que é que explica na realidade essa referência ao estado do Piauí? Olá Beatriz, muito boa noite para você, boa noite a nossa audiência também. Pois é, Bia, olha só, são dados importantes da gente trazer essa pauta em discussão, até porque no ano passado o Piauí contou com uma redução de 11,1% de mortes violentas intencionais. Ou seja, o estado hoje se destaca em oitavo lugar, menos violento do país, como você também frisou aí para o nosso telespectador. Mas é sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora com o João Marcelo Brasileiro, que é gerente de análise criminal e estatística da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, que tem mais detalhes, mais informações para o nosso telespectador. Boa noite, João. Eu queria que você explicasse para a gente quais os indicadores que apontam para que o Piauí entre nessas estatísticas. Boa noite mais uma vez e bem-vindo ao Conversa Franca. Boa noite, boa noite aos que estão no estúdio. Primeiro, preciso destacar que esses dados não foram surpresas para nós, porque a Secretaria de Segurança Pública acompanha esses dados diariamente. Então, essa redução de 11,1% na violência letal intencional não foi uma novidade para nós. É importante destacar dessa pesquisa que ela é feita por uma instituição séria, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, reconhecida internacionalmente, e ela atesta que o Piauí é o segundo melhor dado de homicídio do país e o melhor do Nordeste. Qual o significado disso? É que nossos dados são confiáveis. Nossos dados são confiáveis. Então, esse reflexo, essa redução de 11,1% é o reflexo de muito trabalho das Forças de Segurança Pública sobre a liderança do nosso secretário, doutor Chico Lucas, especialmente no combate às facções criminosas. Esse combate estratégico, cirúrgico às facções criminosas reduziu a mortalidade, a violência intencional. O senhor acha, então, que essas ações, as ações realizadas pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí, elas impactam de alguma forma na redução da criminalidade aqui no Estado? Com certeza. Você pode analisar o próprio anuário, ele traz uma redução de 7,7% no roubo de celulares. Você pega que o impacto é muito, é transversal dessa política de enfrentamento ao roubo de celular. Você começa a combater o roubo de celular, mas esse enfrentamento começa a impactar nas outras modalidades de roubo. Se você pega, nós tivemos uma redução de 25% no roubo a estabelecimento comercial. Nós tivemos uma redução de mais de 12% no roubo a transeunte, o que resultou numa redução geral de roubo de 10%. Então, a gente observa que essa política incansável de enfrentamento e repressão ao roubo de celular, capitaneada pelo delegado Matheus Zanatta, ela vem trazendo os frutos e vem impactando em outras modalidades de crimes patrimoniais. Perfeito. Eu queria que o senhor explicasse também que agora há pouco, João, nós vimos uma matéria aí com a nossa colega Natália Carvalho em relação sobre o aumento nos casos de feminicídios aqui no Piauí. Nós gostaríamos de entender como esses dados, eles se relacionam. Perfeito. Essa questão do feminicídio é uma questão que a gente vem observando, inclusive, se você acompanhar as publicações dos dois relatórios estatísticos já publicados nesse ano, o relatório trimestral, a gente observa um aumento considerável do feminicídio, que é um crime decorrente da violência letal de gênero. Então, ela precisa ser mais estudada, ela precisa ser compreendida, que é para isso que servem os dados, e a gente combater com base nesses dados. Porque se você observa, por exemplo, há uma distorção muito grande quando a gente trata de violência contra a mulher. A gente pode observar que os homicídios de mulheres que não são contabilizados por feminicídios, teve uma queda de 12%. Porém, o feminicídio aumentou consideravelmente. Então, é preciso estudar mais esses dados, é preciso compreender esse fenômeno e exatamente aprimorar as políticas de proteção à mulher. Eu queria pedir licença ao senhor rapidinho, nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Beatriz, pode fazer a pergunta. Júnior, deixa eu aproveitar e pedir para que o especialista explique à população o que significa, na realidade, morte violenta intencional. Como que isso é mensurado? Perfeito, Beatriz. Olha só, vou fazer essa pergunta aqui para ele, eu não sei se ele entendeu, mas eu vou perguntar aqui novamente. A Beatriz Riba, lá no estúdio, está perguntando, João, o que significa mortes violentas intencionais? Ah, perfeito, Beatriz, sua pergunta é muito boa. Porque, às vezes, a gente fala de uma categoria que o público geral não entende. Antigamente, se media muito a violência pelo homicídio, pelo latrocínio, que são categorias jurídicas. Então, um Estado resista mais homicídio, um Estado resista mais latrocínio. E o que essa categoria de morte violenta intencional vem revelar? Exatamente as pessoas que foram assassinadas, de uma maneira geral. É uma categoria que compreende a soma das vítimas de homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e de infanticídio. E morte por oposição à intervenção policial. Então, essa categoria, porque o objetivo maior da Secretaria de Segurança Pública é salvar vidas. Exatamente essa categoria, ela mensura a quantidade de vítimas de vidas perdidas para a violência. Gerente, mais cedo nós estivemos ali no centro de convenções aqui de Teresina, onde teve ali um encontro da Secretaria de Segurança Pública e destacando aí os pontos de segurança aqui do Estado. Eu queria que o senhor destacasse para a gente a importância de planejamentos como esse aí, até mesmo para se trabalhar essa questão da estatística aqui no Estado do Piauí em relação à segurança pública. Hoje foi um marco na segurança pública. Nós levamos esses dados que nós estamos comentando hoje, levamos para as plenárias e dividimos com o cidadão as nossas dores, as nossas fortalezas, o que a gente tem que melhorar. Então, isso é um debate sincero por parte dos gestores da segurança pública, das forças policiais e da Secretaria de Segurança, levando a cabo o que? O que cada território tem em relação à sua criminalidade. Nós sabemos, Beatriz, que cada território tem sua característica. Às vezes a dor de um território não é a mesma dor do outro. Por exemplo, nós temos um grande índice de roubo ainda, nós temos um grande índice de roubo aqui no território Entre Rios. Mas se você vai para os territórios mais ao sul do Estado, lá a dor maior é furto, não é o roubo. Então, hoje a gente apresentou esses dados, contextualizamos para cada cidadão que vive naquele território e ele vai nos dar a sua opinião a respeito daqueles dados. Não, nós sentimos isso, nós validamos. Ou, não, a nossa sensação é essa, nós não sentimos isso, nós sentimos que o crime de trânsito é o crime que mais incomoda a gente. Então, nós estamos validando de maneira cidadã esse dado que nós tanto trabalhamos aqui na Secretaria de Segurança. Obrigado pelas informações. Então, está aí, Beatriz, nós conversamos agora com o João Marcelo Brasileiro, gerente de análise criminal e estatística aqui da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, que trouxe essas informações importantes aí para o nosso telespectador em relação às estatísticas de criminalidade aqui no nosso Estado. Eu volto contigo, Bia. E eu agradeço, Juno Medeiros, informações bastante esclarecedoras. E eu agradeço, Juno Medeiros, informações bastante esclarecedoras.